E eu queria te convidar a conhecer um verdadeiro depósito de tapetes persas e orientais. É o World Carpets. Eles são importadores, direto importam pra você. Um preço excelente, facilitam o pagamento, aceitam todos os cartões de crédito. Essa semana aqui estão com grande promoção e muita variedade que você encontra aqui. E tem mais, além disso, eles trabalham com tapetes há mais de 5 anos. Então aqui você pode trazer o seu tapete, eles vão restaurar pra você. Vão lavar o tapete, vão examinar e ver o que melhor, vale a pena fazer no seu tapete. Por um preço excelente, porque eles entendem, eles trabalham há 5 anos. E aqui todos os tapetes são feitos à mão, gente. Olha, vale a pena conferir a variedade que você encontra aqui. Esse aqui, por exemplo, seria o Killingzinho Maimana. Medindo 90 por 70, você paga somente 35 reais, gente. Olha só, tem muita variedade. São pilhas e mais pilhas que saem diariamente. Por isso vale a pena conferir, porque eles vendem em preço praticamente de atacado pra você. Porque eles importam e direto pra você, cliente. Agora, essa semana também, eles resolveram fazer uma grande promoção. Mas essa tá de arrepiar. No Killingzinho, ou melhor, no Belushi. São pilhas e mais pilhas de Belushi. Aqui você encontra, aqui olha, tudo isso aqui é Belushi. Aqui também, e agora vem pra cá que tem mais. Olha, aqui você vai encontrar muita variedade também em Belushi. Medindo 1,20 por 80, peça única, você vem e escolhe. As medidas podem ser um pouquinho maior que essa. Inclusive, você paga 50 reais a peça. Todas essas pilhas que vocês viram aqui, vale a pena conferir. A promoção é até sábado. De segunda a sábado, das 10h às 19h. Domingo também, das 10h às 17h. Avenida Pavão 986, aqui em Moema. Altura do 2.800 da Avenida Ibirapuera. O telefone é 536-0175. Vale a pena conhecer esse mundo maravilhoso dos tapetes, peças e orientais. E o pronto-socorro do tapete também, aqui na World Carpet.